Olá, boa noite. Deus habita em nós. E como nos diz o primeiro mandamento da Bíblia, a Ele devemos amar sobre todas as coisas. Quando amamos a Deus sobre todas as coisas, a vida ganha novo sentido. Olhamos para o presente e o futuro com otimismo. Amar a Deus sobre todas as coisas é colocar nele a nossa vida. O Criador conhece as nossas necessidades, nossos medos e necessidades e nos guardará sempre, nos guiará sempre pelos melhores caminhos. Fique com Deus, com a bênção de Deus, uma boa noite e até a próxima.